oi tudo bom antes de começar o roleplay eu quero dar um recadinho pra você que esse vídeo é muito especial para mim eu fiz com tanto carinho tanto amor porque é uma nova fase para quem não sabe isso aqui é o 3dio é o primeiro vídeo que eu tô fazendo com ele é surpresa não divulguei pra ninguém não fiz nada é específico para esse vídeo a partir de hoje eu tenho o 3dio que eu faço aqui com a ajuda de vocês com muito amor com muito carinho vamos aqui vamos nossa eu tô muito empolgado por isso eu quero dar esse recado antes porque depois eu foquei no roleplay pra fazer bem bonitinho né então esse é um vídeo longo sem propaganda no meio e com 3dio então favorzinho eu mereço aquele like aquele comentário e com relação a isso eu vou fazer a meta de comentário a meta de like se bater 3 mil likes em 24 horas eu sorteio um livro pra você então como é que funciona se bater 3 mil likes ou quando bater 3 mil likes né mas tem que ser em 24 horas eu vou sortear um livro pra quem comentou e além disso até meia noite eu vou estar respondendo a todas as pessoas que comentarem então você pode comentar até 3 vezes eu vou responder só um dos comentários no caso né senão vai ficar muito você pode responder até 3 vezes porque aí pra você participar do sorteio do livro tá bom então me ajuda dá aquele like comenta assiste o vídeo todo se você quiser até compartilhar me marca no instagram que eu reposto vamos fazer esse vídeo bombar me ajuda a fazer bombar eu tô te ajudando a dormir sem propaganda no meio com 3dio agora e valendo ao livro então dá aquele apoio pro maiquinho vamos começar o roleplay agora ficou muito bom ficou muito caprichado acho que foi o melhor que eu já fiz que eu fiz com muita calma explorando bastante os gatilhos boa noite boa noite bonzoninho oi tudo bom bem vindo eu sou o doutor maicon e eu que vou fazer a sua consulta né dos exames de nervos cranianos eu que vou estar aqui fazendo esse exame que é muito relaxante é muito gostoso você já fez antes pode te causar aqueles gatilhos do smr do famoso smr você conhece então esse exame pode ser muito relaxante pode te causar arrepios e ele é bem divertido de fazer então tenho certeza que você vai gostar e ele é muito importante porque através dele eu consigo saber se os nervos da sua face né já que você teve um acidente acontece na vida faz parte mas que bom que você veio logo porque a gente consegue identificar se tem algum tipo de nervo muscular ou sensorial que possa estar apresentando algum defeito então agora eu quero que você fique à vontade se você quiser tomar água porque a gente vai começar tá bom certo primeiramente eu quero que você sente aí na maca e fica diferente para mim assim isso eu vou te guiar e tudo que eu pedi para você fazer aí você faz tá a gente vai começar com o nervo olfatório o nariz tá eu vou te dar três aromas para cada lado do nariz você vai tampar um e vai sentir como o outro vão ser três aromas para cada lado e você vai ter que identificar que tipo de aroma que é tá bom é bem tranquilo são aromas gostosos e conhecidos então não tem problema se tiver tudo certo você vai identificar deixa eu pegar o primeiro deixa eu pegar demais deixa eu pegar deixa eu pegar deixa eu pegar Vou pingar um pouquinho aqui abaixo, isso, na sua mão e você vai levar até o nariz com a outra mão, você fecha a narinha direita, tá? Esse vai ser o primeiro. Ok, deixa eu pegar o outro e você já vai sentindo pra me falar. Qual que pode ser? Sentiu? Qual que é? Café? Certa resposta, isso aí mesmo. Segunda aroma. Vamos lá. Vamos ver se você vai acertar esse aqui. Lá do braço, isso. Um pouquinho mais pro lado. Uma gotinha. Esse tá mais difícil. Deixa eu guardar aqui. Vou pegar o outro. Vai inspirando aí. Limão. Tá fraquinho, mas acertou. É limão mesmo. É limão. Esse tudo. Esse é o... Um... 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 Então, vamos lá. Vamos lá, qual que é esse, no caso do terceiro? Pode sentir com calma, vou pegar os outros três, então. Qual que é? Coco, é isso aí, tá certo, acertou os três, tá? Agora você vai tampar do outro lado e vamos fazer o procedimento novamente com mais três diferentes, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Uma gotinha é o suficiente. Deixa eu guardar aqui. Vamos pegar o segundo, né? Esse seria o quarto aroma. Vamos lá. Vamos pegar mais uma gotinha desse lado aqui, vamos pingar. E vamos para o último. Deixa eu pegar aqui. Esse daí, qual que é? Laranja? Acertou. É laranja, é laranja, é laranja, é laranja, é laranja, é laranja, é laranja. Esse é o último do nervo olfatório, que é um nervo sensitivo, né? A gente sempre dá uma mexidinha antes para misturar bastante, né? Importante. Vamos lá, preparado para o último. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá então aqui. Uma gotinha. Vai ser um pouquinho mais difícil, tá? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Deixa eu ajeitar aqui, né? Deixa eu ajeitar aqui, né? Deixa eu ajeitadinho para não deixar tudo organizado. Qual que é esse? Qual que é? Você sabe? Sabe, 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 sabe. Vai pensando que eu vou preparando o outro aqui. Então, você sabe qual que é? Não sentiu nada? Você tem alguma sugestão ou não? Vai deixar como se não tivesse sentido. Isso. Beleza. Então, você acertou, porque esse último é uma pegadinha, né? A gente só colocou água para ver se você falava algo diferente. Mas que bom que você não sentiu nada aí. Essa parte do nervo olfativo está tudo ok, tá? Você acertou todos e foi bem tranquilo, né? Então, tá bom. Então, agora a gente vai para um segundo nervo. Tá? Deixa eu pegar aqui. A gente vai utilizar as letras. Eu vou me afastar um pouco e eu vou pedir para você fechar um olhinho e vou apontar as letras. e você vai me falar, tá? Já está fechado, então eu vou apontar, tá? Esse daqui, qual que é a letra? Tá? Esse daqui, qual que é? Você consegue? Ok. Esse daqui. Beleza. Esse daqui, qual que é? Certo. Vamos para a parte de baixo. Esse daqui. Ok. Esse daqui. Sabe qual que é? Tá? 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 Esse daqui. Beleza. Vamos para o seis. Até aqui tem que estar normal, tá? Você consegue ver esse? Sim. Tá bom. Esse daqui você consegue? Tá. Esse daqui você consegue? Ok. Beleza. Vamos dificultar um pouquinho abaixo da linha verde. Esse daqui você consegue ver? Tá. Esse daqui você consegue ver? Beleza. Esse daqui e esse daqui. Tá difícil. Mas você acertou todos até agora, tá? Vamos continuar. Na linha oito. Esse daqui e esse segundo aqui. Ok. Esse daqui. Tá? Esse último aqui. Tá certo. Essas de baixo você consegue ver alguma? Como é que eu bati aqui? Essa de baixo você consegue ver alguma? Nada? Não tem problema. Vamos com o outro olho agora, tá? Deixa eu chegar um pouco mais no próximo aqui. Aqui. Vamos lá então. Você consegue ver esse? Deve que consegue, né? Esse de baixo nível três. Ok. Esse daqui. Esse daqui. Vamos para baixo. Esse daqui. Esse. Esse daqui. Consegue, né? Vamos para esse. Esse daqui. Esse daqui. Consegue. Beleza. Beleza. Perfeito. Vamos dificultar. Vamos para esse de baixo. Consegue. Esse daqui. Do ladinho. Beleza. Esse daqui. Tá. Esse daqui. Consegue. Ok. Vamos dificultar. Abaixo do verde agora. Esse aqui. Primeiro. Consegue. Tá. O segundo. O quarto. Consegue. Não. Não. É D. Não. É O. Esse você errou. Tá. Mas vamos continuar. Esse daqui. Agora na linha de baixo. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. A linha de baixo. Do vermelho. Não consegue, né? Tá certo. Não tem problema. Não tem problema, não. Com os dois olhos abertos agora. Eu vou afastar um pouco. Bastante, na verdade. Eu quero que você olhe para a linha 5. Me fala qual que é a letra do meio. Acertou. Acertou. Ok. Linha 6. A segunda. Da esquerda para a direita. Não consegue? Tá. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Esse é o nervo óptico. Nervo óptico. 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 Deixa eu colocar aqui. Vamos para o segundo teste. No segundo teste, você vai ficar com os dois olhos abertos. Eu vou com os dedos. Movimentar. Primeiro um. Depois o outro. E eu quero que você acompanhe. Sem mexer com a cabeça. E sem mexer com os olhos. Você vai ficar fixado para frente. Eu vou movimentar. Em algum momento ele vai sair do seu campo de visão. Quando ele sair do seu campo de visão, você fala. Não tô vendo. Não tô vendo. Só isso. Tá. Então eu vou começar com o dedo. Eu vou... Isso. Olha para mim. Fixamente. Eu vou movimentar. Quando sair do seu campo de visão, você fala. Ok. Muito bem. Desse lado. Ok. Muito bem. Para as laterais. Ok. Perfeito. Novamente. Ok. Perfeito. Novamente. Ok. Novamente. Novamente. Ok. Agora eu quero que você feche o olhinho. Isso. Eu vou fazer com esse. Que é o seu outro olho aberto, né? Então eu vou seguindo até sair e você fala. Ok. Isso com o mesmo. Ok. Agora o outro olho. Isso. Ok. Isso aí. Ok. Perfeito. Agora eu abro os dois olhos. Eu vou aproximar. Quando ele sair do campo de visão na parte de cima. Não segue, tá? Continua olhando fixamente para mim. Só quando sair do campo de visão você fala. Vou para frente. Manda e falo. Isso. Ok. Vamos lá. Ok. 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 Para baixo agora, tá? Ok. Vamos lá. Mais uma. Para baixo. Isso. Perfeito. Perfeito. Aquele mesmo esquema. Fecha o olhinho. Isso. Para baixo. Ok. Para cima. Ok. Ok. Agora eu quero que você feche o outro. Isso. Vamos lá. Ok. Muito bem. Você está indo muito bem. Ok. É isso aí. Perfeito. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Esse foi o segundo nervo. O óptico. Vamos para o terceiro. E no terceiro a gente vai continuar no seu olho, tá? Agora a gente vai analisar a parte mais da pupila. A parte interna. Para isso. Eu tenho aqui. Lanterninha. Lanterninha. A famosa lanterninha. 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 Então. É o mesmo esquema do outro quase. Só que com a lanterninha. Só que dessa vez você vai seguir, tá? Você não vai ficar olhando diretamente para mim. Você vai seguir a luz. Sem mexer a cabeça só. Com seus olhos. Vamos lá. Preparado? Então tá. Deixa eu olhar a lanterninha aqui. Fecha o olhinho. Isso. Primeiramente eu quero que você siga a luz, tá? Siga a luz para onde ela for. Você vai. Siga, 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 siga. Siga, 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 siga. De cima, para baixo. Ok. Perfeito. Pim próximo. Afastou. Siga a luz. Se ela sair do campo de visão, tudo bem. Vai voltar. Vai se aproximar. Saiu do campo de visão, tudo bem. Isso. Siga a luz. Siga, 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 siga. Ela vai se aproximar novamente. Ok. Siga a luz. Isso. Muito bem. Muito bem. Siga, 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 siga. Isso. Ok. Isso. Com o outro olho agora, tá? Eu quero que você faça com o outro olho. Vamos lá. Siga a luz. Sem mexer a cabeça, tá? Só. Isso. Muito bem. Afastou. Siga, siga. Ela vai se aproximar. Ela vai sumir do campo de visão aqui, ó. Sumiu, afastou. Vamos lá. Aqui novamente. Vai, 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 vai. Aí, ok. Perfeito. 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 Siga a luz movimentando no lateral. Passando por cima, descendo, estirando, contornando. Siga, ela continua seguindo. Siga, 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 siga. Agora, extremo, vindo de lateral, assim. Vindo lateral, devagarzinho. Ela vai focar agora bem pertinho do seu olho, tá? Eu vou analisar. Muito bem. Ok. Perfeito. Afastado, afastado, afastado. Aqui. Perfeito. Agora, com os dois olhos abertos, você vai seguir também. E no momento que eu apagar a luz, você fala, tá? Apagou. Então, siga com os dois olhos. Só fala apagou quando apagar, tá? Ok. Vamos lá. Ok. Está indo muito bem. Muito bem, muito bem. Ah, isso. Aqui. Perfeito. Vamos lá. Ok. Maravilha. Continua. 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 Lembrando que esse é o terceiro... Apagou. Isso. Esse é o terceiro... Nervo. Esse é o nervo motor, né? Os dois primeiros que a gente fez foram sensoriais. Tudo certo. Deixa eu botar uma anteninha aqui que depois eu vou precisar dela novamente. Mas, por enquanto, não vou precisar dela. Deixa eu pegar o próximo. Então, esse foi o óculos motor, o terceiro. Nós vamos para o quarto agora. Não o quarto, né? A gente está no consultório. Ninguém vai para o quarto. Nós vamos para o quarto... Nervo. Que é o nervo... Troclear. Peguei a minha colinha porque eu esqueci, né? Troclear. O nervo troclear. Eu vou usar os dedos novamente. E vai ser o mesmo esquema da lanterna, tá? Eu vou... Aproximar. Eu vou abaixar ou levantar. E você vai me falar. Baixou, levantou, esquerdo, direito. Tá bom? Então, beleza. Primeiro fecha o olhinho esquerdo. Isso. E você vai olhar. Você vai falar qual o dedo que está aproximando. Qual o dedo que está baixando. Tipo esquerdo, direito. Aproximou, baixou. Tá bom? Então, vamos lá. Baixou. Qual deles? Tá. Baixou. Qual deles? Ok. 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 Perfeito. Continua no mesmo olho. Isso. Os dois se aproximaram. Perfeito. Tá indo muito bem. Continua. Ok. Aproximou. Um abaixou. Um abaixou. Um abaixou. Outro. Aproximou. Direito. Esquerdo. Tá. Perfeito. Outro olhinho agora. Fecha. Muito bem. Vamos lá. Aproximou. Com o mesmo teste. Aproximou. Ok. Certo. Muito bem. Qual. Os dois. Perfeito. Aproximou. Aproximou. Qual deles? Esquerdo. Tá perfeito. Tá certo. Tá indo muito bem. Qual. Tá. E. Esquerdo. Direito. Ok. Não. Você tá indo muito bem. Muito bem. Se você quiser parar. Tomar uma água. Você pode me falar. É um. É um pouco longo. Né. Esses testes. Mas é importante. Por enquanto você tá indo muito bem. Vamos lá. Maravilha. Certinho. Esse nervo é isso. Vou procurar. Então tá. Então vamos para o quinto nervo. É um nervo trigêmeo. Ele. É um nervo misto. Tem tanto. Sensorial. Quanto. Motor. A gente vai fazer. Nesse. Nesse nervo. Seis. Examezinhos. Seis testes. Deixa eu pegar o primeiro aqui. Que é feito com um algodão. Esse primeiro. É um teste sensorial. Tá. Eu vou passar o algodão pela sua pele. Você vai fechar os olhos. E você vai falar. Onde que eu passei. Se foi na testa. Na bochecha. No nariz. Tá bom. Então. Que educational têm com вас. Por quê? Vamos lá. Ok, estou aqui com o algodãozinho Eu vou passar pelo seu rosto Agora você vai fechar os olhos E vai me falar a hora que eu encostar Em qual parte que eu toquei, tá? Vamos começar então Isso, fecha os olhos Aonde que eu encostei Testa, perfeito, certo? Aonde que eu encostei Na orelha, qual delas? Tá bom, acertou Novamente, vamos lá Aonde eu encostei Queixo Isso, muito bem Vamos lá, novamente Encostando Aonde eu encostei Na bochecha Isso aí mesmo, perfeito Na bochecha Aonde eu encostei Nariz Na ponta do nariz Isso mesmo Novamente Deixa eu encostar aqui Aonde eu encostei Bem de leve Na bochecha Novamente Tá bom Acertou Vamos lá Vamos lá Aonde eu encostei Na bochecha Do outro lado Isso, muito bem Mais uma vez Mais uma vez Vamos lá Aonde eu encostei Na ponta do nariz Muito bem Perfeito 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 Vamos para o segundo teste Agora Esse foi o teste Do algodão Sensitivo 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 Tivo Tivo Esse segundo teste É um teste Mais para Ver o nervo motor Do seu maxilar Então Eu quero que você Faça uma mordida De boca fechada Assim E force um pouco Para ficar rixa Do seu maxilar Do seu bochecho Embaixo do queixo Tá Essa aqui É uma parte Onde eu vou Apalpar Fazer alguns movimentos Então apertou Fica Deixa apertado Isso Deixa eu ver Deixa eu poupar Aqui embaixo Do seu queixo Também Isso Deixa rígido Continua mordendo Ok Deixa eu ver A bochecha aqui Certo Perfeito Ok Relaxa Vamos fazer Novamente O mesmo procedimento Tá Então vai Vou pressionar Novamente Aqui Pressionando Aqui Novamente Embaixo Do queixo Aqui Perfeito E perto Do bochecho Aqui Certo Feito Vamos para o próximo Agora Eu quero que você Olhe para o meu dedo Olha para o meu dedo Se assustou Não precisa se assustar Tá É uma caneta Um monte de aguda E Apodestando seu reflexo Então você Focou num lado E eu cheguei pelo outro Para analisar o seu reflexo Olha para esse lado Perfeito Continua olhando Continua Isso Ok Aí você dá um pouquinho De susto Porque chega uma coisa Ponte aguda Aperto E a gente se assusta Mas não tem problema Vamos lá Novamente Olha aqui O dedo Isso Vou chegar Para o próximo Ok Ok Agora você vai olhar Para o tampinho Da caneta Eu vou aproximar E piscou Piscou Ok Pro dedo novamente Opa Piscou Desse lado aqui Fica olhando fixamente Continua Continua Opa Tranquilo É isso aí Mesma coisa Olha para cá Peninha no nariz Se sentir vontade de espirrar Pode espirrar Porque é um teste sensível E a peninha Geralmente no nariz Dá vontade de espirrar Não tem problema Novamente Opa Encostou no nariz É um pouco ruim Né Mas É para testar Sua sensibilidade Opa De novo Será que Tem mais uma vez De repente Ou foi Ia ser um pouco divertido Para quem faz Mas para quem está recebendo Não é muito bom Não Eu quero que você fique Que o boca Meio aberto Assim Ela pode até Expansar um pouco De sorriso Assim Aí Perfeito Eu tenho uma Marretinha especial Eu vou dar Umas batidinhas Pelo seu rosto Tá Para analisar Então vamos lá Deixa o boca Meio aberto Vou bater aqui Nessa parte Ok Aqui embaixo Do queixo Ok Aqui Desse lado Ok Continua Continua Isso Continua Continua Maravilha Perfeito 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 Excelente Vamos dar Tudo em ódio Tudo em ódio Vamos para o último Lentilho Eu tenho dois frascos Desse Um com água De morna Para quente E o outro De fria Para gelado Então você consegue Diferenciar bem Se é frio Ou se é quente Tá Eu vou encostar No seu rosto Diferentes partes E eu vou pegar O frasco Aqui né Vou alternar E você me fala Se está quente Ou se está frio Ok É um teste Sensorial Eu também Então vamos lá Deixa eu pegar Primeiro Vem encostar No seu rostinho Aqui Quente ou frio Frio Perfeito Deixa eu pegar Na frente Quente Ou frio Frio de novo Então Vamos encostar na testa Agora aqui Quente ou frio Quente Perfeito Acertou Mais uma vez Mais uma vez Vamos lá Vamos encostar aqui Embaixo Quente ou frio Frio Tá É a última agora Tá Deixa eu pegar aqui Tembrando que a gente Ainda está no quinto Nervo São doce E Esse é o nervo Trigêmeos Vamos encostar aqui No nariz Na pontinha Quente ou frio Quente Ok Perfeito Deixa eu guardar Esses daqui Já foram Pronto Vamos para o Sexto Nervo O sexto Nervo A gente vai Novamente para o olho Na parte motor É Abducente Tá Então Nessa parte do olho Eu só vou fazer Alguns comandos E você vai fazer É bem simples Tá De fechar Abrir Olhar para um lado Olhar para o outro Eu vou até Não Não vou precisar De uma anteninha Agora não Depois eu vou usar Eu quero que você Olhe para mim Seriamente Isso Com os dois olhos Abertos Perfeito Agora eu quero Que você feche O olho direito Só o olho direito Fechou Muito bem Abriu Agora eu quero que você feche O olho esquerdo Fechou Abriu Abriu Isso Agora eu quero que você feche Os dois olhos Com bastante força Franzindo mesmo Ok Abre E faz isso novamente Três vezes seguidas Um Dois Três Perfeito Novamente Você vai fechar O olho direito Com força E vai abrir Fechou Fechou Abriu Certo Agora eu quero que você Continue olhando para mim Olhe para o lado Esquerdo Com os dois olhos É Com os dois olhos Para o lado esquerdo Para o lado direito Olhe para cima Olhe para baixo Olhe para baixo Olhe para o lado esquerdo Novamente Olhe para cima Olhe para baixo Olhe para o lado direito Olhe para o lado direito Depois para a esquerda Olhe para cima Olhe para baixo Agora eu quero que você Faça um 360 Com os olhos Assim Olhe para baixo Para cima Para direita Para baixo Para esquerda E para cima Girando mesmo Isso Muito bem Novamente Faz Aí Perfeito Muito bem Agora eu quero que você Feche os olhos Três vezes novamente Um Dois Três Só que dessa vez Sutilmente Sempre só forçada Isso Muito bem Dá uma piscadinha De leve Com o lado direito E uma piscadinha De leve Com o lado esquerdo Maravilha Mais um teste concluído Esse foi o decente Vamos para o próximo Deixa eu pegar aqui Os Os gatilhos Do próximo Deixa eu deixar aqui De aqui O facial a gente tem Tanto o sensitivo Quanto o motor O motor A gente vai fazer mímica A gente vai começar Por ele Então eu quero que você Dá uma gargalhada Sorrisão Assim Isso Muito bom Muito gostoso Gargalhada é sempre bom Então Acho que é sério Novamente gargalhada Perfeito Faz biquinho Isso Biquinho Novamente Faz biquinho Perfeito Levanta as sobrancelhas Isso Normal Levanta as sobrancelhas Faz uma cara de bravo Agora Bem bravo Isso Sorrisão Cagalhada Novamente Perfeito Estufa As bochechas Franze o nariz Perfeito Faz um biquinho Meio pulado Assim Pros dois lados Faz pra um Depois faz pra outro Perfeito Faz cara de triste Faz um biquinho Isso Muito bem Cara de bravo Novamente E depois Fecha a cara Assim Bem mal Bem triste Bem Pra baixo Isso Agora abre o sorrisão Cargalhada Isso Cargalhada Pra fechar Essa mímica do rosto Perfeito É isso aí Tá tudo em ordem Agora a gente vai fazer Deixa eu pegar aqui Esse E esse Nós vamos testar O seu paladar Então Chega uma parte boa Ou talvez Não tão boa Porque Dentro desses frascos Tem Pode ter Amargo Azedo Salgado E doce Eu vou Xeringar Dentro da sua boca E você vai falar Se amargo Azedo Salgado Ou doce Depois que Eu Que você responder Se você quiser lavar a boca Aí você lava E depois a gente Continua o teste Tá bom Então vamos para a primeira Abra a boca E isso Doce Foi bom, né? Pelo menos foi docinho Vamos para o próximo Lava a boca Pra você tirar um pouco o gosto da boca, né? Por mais que seja bom o docinho Mas tem que lavar Isso, eu espero Lavou, abriu a boca Esse foi um jato menor Amor, né? Pode lavar a boca Pode ser que Repita, tá? Não necessariamente Não vai ser o mesmo Mas pode ser o mesmo, sim Vamos para o próximo Terceiro São quatro vezes Vamos lá para o terceiro, então Vamos lá Perfeito, vamos lá, vamos xeringar Azedo, pode lavar boca, pode lavar Vou pegar o último aqui Vamos lá, um, dois, três Salgado Meio salgado Tá, salgado, certo? Beleza, então, esses gatilhos já foram, né? Esses testes Esse foi o sétimo facial Então vamos para o nervo oito Que é o nervo vestíbulo coclear É um nome meio difícil de falar, mas Esse nervo tem duas vertentes Uma pra parte da audição E a outra pra parte da equilíbrio A gente vai começar pela parte da equilíbrio, tá bom? Então, pra isso, eu quero que você feche os seus olhos Feche, 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 feche os seus olhos Feche os olhos Você vai levantar os seus dois braços Esticado pra lateral Como se fosse fazer Um levantamento lateral de halteres Se você não vai na academia Então, olha Abre o olho e vê como é que faz Pra cá, sim Isso Muito bem Então tá Fecha os olhos e faz Que eu vou ver Quando eu falar, tá? Um, dois, três Levanta os dois Ao mesmo tempo Isso Perfeito Parou Mantém Pode baixar os dois juntos Isso Perfeito Novamente Abaixa Fecha os olhos Levanta os dois juntos agora Isso Muito bem Muito bem, muito bem, muito bem Mantém eles Agora abaixa Os dois Levanta a sol da direita Esticado Perfeito Baixou Levanta a sol da esquerda Esticado Perfeito Isso aí Agora você vai vir Com os olhos fechados Em linha reta Até a minha direção Até eu mandar parar, tá? Bem Parou Isso Retorna pra trás Fecha os olhos Bem até a minha direção Parou Isso Agora volta de ré Olhos fechados Caminhando Se perder o equilíbrio Você abre o olho, tá? Isso Parou Baixa os olhos Vem novamente na minha direção Até eu falar Para Para Isso Novamente Caminha pra trás Ok Parou Perfeito Esse foi o exame Do equilíbrio Do equilíbrio, tá? Agora a gente vai pra parte da audição Essa parte é interessante Porque eu vou soar no seu ouvido Três palavras E você vai repetir Qual que eu falei Primeiro eu vou falar desse ladinho aqui A primeira palavra é Cachorro Qual a palavra que foi? Cachorro Ok Segunda palavra B Bola Bola Isso A terceira palavra é Guarda-roupa Cachorro Isso foi fácil, né? Agora desse ladinho aqui Eu vou soar três palavras também Lâmpada Qual? Isso Orelha Qual? Orelha Isso, perfeito E a última palavra vai ser Escada Isso, escada Então tá Esse foi o primeiro teste Agora eu vou fazer sons Com objetos Que são conhecidos E você vai me falar o objeto Se você não conseguir identificar o objeto Porque às vezes é difícil Aí você me fala Que material que é Você vai entender Quando eu fizer, tá bom? Três de cada lado E você vai me falar Tá bem, tá bom? Então vamos lá Deixa eu pegar o primeiro Primeiro é mais fácil De identificar que material que é, tá? Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Qual material que é? Isopor, tá certinho, é a bolinha do isopor. Isopor, é o mesmo tempo. Isopor, é o mesmo tempo. Isopor, é o mesmo tempo. É o mesmo tempo. É o mesmo tempo. Isopor, é o mesmo tempo. Vamos descer o objeto nessa parte da orelha esquerda. É o mesmo tempo. 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 Sabe qual que é? Escova de cabelo você acha? É isso aí, acertou muito bem. Perfeito, agora a gente vai para o outro lado, para esse ladinho aqui. Vou começar novamente para um objeto que é mais fácil identificar o material. Vamos lá. Vamos lá. Você tem ideia do que posso ser? Tá fácil, né? Plástico. Você acha que é um copinho plástico? Tá bom, tá bem, tá indo certinho. Tá bom. 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 Perfeito. Vamos para mais um objeto. Pode ser que você tenha um pouco de dificuldade, mas acho que você consegue descobrir. Vamos lá. Uma espécie de escova que está quente, chuta se você não souber, você acha que é uma espécie de escova de dente, perfeita. A solução está aguçada, 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 aguçada. A solução está aguçada. Vamos para o último objeto desse ladinho aqui. Vamos lá. 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 Ok, tá fácil né, Vita Crepe, acertou, fácil, fácil. Lembrando que a gente ainda tá no oitavo, né? Faltou um 4. Esse é o vestíbulo coclear. Mais especificamente a parte da audição. Certo, com relação aos objetos era isso aí. Agora, ainda tenho mais um teste pra fazer de audição. Eu vou fazer sons pertinho da sua orelha e vou cada vez mais baixando, baixando até sumir. Quando sumir, você me fala, sumiu, parei de escutar, tá bom? Vou fazer dos dois lados, mas primeiro eu vou começar por esse ladinho aqui, tá bom? Então vamos lá, vou começar com o dedo. Quando você parar de escutar a destrala, você me fala. Parou? Ok. Do outro lado agora, tá? Parou? Perfeito. 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 Agora vai ser com a boca, tá? Somzinho com a boca. Até você para de escutar, tá bom? Quando parar, você me fala. Parou? Isso aí, tá certo. Outro lado agora. Vamos nesse lado aqui, fazendo somzinho com a boca. Parou? Parou. Então para, parou, parou. Novamente, agora o outro som tá. Parou. Parou. Parou, parou. Perfeito. Vamos lá. Parou. Parou. Parou então, ok. Vou fazer com o objeto Parou? Ok Esse lado aqui agora Parou, beleza Com a mão Parou, perfeito, outro lado Parou Tá certo, é isso aí Deixa eu ver se temos alguma coisa com relação a esse nervo Acredito que não, já foram feitos todos Esse foi o oitavo nervo Vamos para o nono Deixa eu pegar aqui Na verdade esse é um conjunto Que a gente vai fazer O nove, o dez E o doze O onze depois eu faço separado Que esses são os semelhantes O nove, o dez e o onze Então É O nove, deixa eu pegar uma colinha aqui Novamente O nove é o glosso faríngeo O dez é o vago E o doze é o hipoglosso Todos eles trabalham com sua Região Aqui da boca A língua A parte mecânica né O movimento da língua E etc Para isso eu tenho um palito Você vai abrir a boca E eu vou pedir para fazer Você fazer alguns movimentos com a língua tá Então vamos lá Agora eu vou abrir essa Da manterninha novamente Deixa a manterninha aqui Depois para analisar dentro da sua garganta e tal Primeiramente eu quero que você abra a boca e coloque a língua para fora Linguão Mais para fora que você conseguir Perfeito Para dentro e fecha a boca Abre a boca Você coloca a língua para fora Não precisa esforçar tanto Só coloca para fora Movimenta para o lado direito Movimenta para o lado esquerdo Tem até encostar no nariz É para cima né Não precisa encostar Nem todo mundo consegue E você chega próximo até Não é isso aí Agora para baixo Linguão para baixo Ok Faz um movimento aleatório Circular Para frente e para trás Ok Dobra ela para trás Se você conseguir né Para frente com a ajuda do dente pode ser Ok Agora recolhe ela para dentro da boca novamente O que eu vou fazer agora É pedir para você abrir a boca E vou colocar o palito Você que vai colocar a língua não para fora tá Você vai colocar ela para baixo assim ó Tipo trancando o dente de baixo e fica Isso Abriu Agora eu vou colocar o palito Não precisa forçar muito tá Não é uma coisa que eu vou enfiar lá dentro É de levezinho na língua assim só para analisar Ok Deixa eu ver Perfeito De novo Ok Perfeito Agora sim eu quero que você faça o linguão para fora E eu vou colocar o palito um pouquinho mais lá dentro E pode ser que você dê um pouquinho de ânsia Ok Tudo bem É problema É para estimular ânsia mesmo só Eu quero saber até onde vai ser o limite De novo Bem perfeito É um pouco ruim esse né Não tem problema Agora Estou com a lanterna Bota a língua para fora Eu só quero dar uma analisada na sua língua aqui Ok Ok Isso Língua Movimenta com ela para o lateral Isso Para o outro lado agora Perfeito Para cima Deixa eu olhar aqui por baixo Língua para fora Bem para fora Isso Abre bem a boca Aí Ok Maravilha Maravilha É isso Essa parte do 9, 10, 1 Não 9, 10, 12 É isso aí Agora deixa eu pegar aqui O último Esse é o acessório É uma parte mais É Tipo fora até do Da parte da região do crânio né Obviamente o comando vem No cérebro mas A gente vai testar o seu ombro E Pescoço também É a parte matura Deixa eu Agora Vou pedir para que você Coloque o ombro para cima Eu vou forçar para baixo tá Coloca para cima Força aí para baixo Isso Perfeito Relaxa Movimento os ombros para trás E para frente Para trás E para frente Levanta novamente Eu vou tentar abaixar Isso Perfeito Agora É com relação ao pescoço Você vai olhar para mim E você vai virar o rosto Eu vou colocar a mão do seu lado aqui E vou forçar para lá E você força para o lado oposto tá 1, 2, 3 Aí pode forçar Força, 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 força Isso, perfeito Do outro lado aqui Força, 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 força Isso aí Maravilha Agora Agora Você vai forçar o pescoço para baixo E eu vou forçar o contrário para cima Por debaixo do queixo 1, 2, 3 Vai Força, isso Isso Perfeito Perfeito Tá indo muito bem Estufa as bochechas Estufa as bochechas Eu vou pressionar e você Tenta segurar Estufa a bochecha Isso Ok Maravilha Não tem problema Novamente tá Vou fazer de novo Faça do lado oposto Aí Maravilha Novamente Ok Perfeito É isso aí Deixa eu pegar uma canetinha aqui Deixa eu ver onde eu botei a caneta Aqui Deixa eu guardar isso aqui também Panterna Palito Vou fazer umas anotações Sobre tudo que a gente investigou Nervo olfatório tá tudo ok Tá Nervo óptico também Isso aqui não erra O aclamatório Ok O troclear Também Ok Na parte do trigêmeos Deixa eu fazer uma anotaçãozinha aqui Na parte da sensibilidade deu um Uma diferençazinha do normal Mas não foi tão grande assim Amitocente Motores Isso Ok Facial Facial também deu um É pouca coisa tá não Não precisa se assustar Anotaçãozinha aqui Pra depois a gente avaliar Certo Beleza Beleza O vestíbulo coclear tá ok O glosso farinjo ok O vago ok O acessório e o glosso ok Então são só dois Esses dois Esses dois Você trouxe a tomografia que eu pedi Tá Então eu vou dar uma analisada só pra ver se tá tudo ok tá Com essa região da face Mas a princípio tá tudo ok Teve dois que eu vou dar uma analisada agora talvez pela tomografia Que você tem pra ver uma diferença se tiver Eu vou pedir um outro tipo de exame mais específico focado nessa região da sensibilidade Tá bom? Então Você pode me passar a tomografia Tá, obrigado Ok Tá aqui Bom Foi essa semana que você fez? Você pegou o resultado? Tá Vou fazer uma avaliação aqui Você vai fazer uma avaliação aqui Um pouco Que você fez? Um pouco Que você fez? Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Bom, pelo que eu analisei aqui das imagens da tomografia, está tudo excelente, então aquelas anotações que eu fiz já não vão ter tão de importância, como eu falei para você, foram pequenas desníveis da normalidade, mas isso pode acontecer dependendo do teste. Está tudo certinho, que bom. Então esses foram os testes, os exames nervos, foram 12 e você foi aprovado em todos, não tem nada de errado com você, ainda bem. Eu quero que você passe na recepção e marque uma consulta para o oftalmologista, não precisa se assustar, é só a questão mesmo da... aí já entra parte da visão, porque ao fazer o teste eu percebi que você pode estar com um miopia e astigmatismo, eu sempre me confundo para falar, mas é isso. Então é bom você analisar, mas isso não tem a ver com o trauma que você teve no passado, tá, nesse acidente. Isso tem a ver mesmo com a sua visão, não sei se você já fez teste de visão antes, então. Então, aqui na clínica a gente tem, então você já pode pedir ali na recepção para encaminhar. E aí o oftalmologista vai conseguir analisar melhor do que eu, né, porque eu estou só na parte dos nervos. Tá bom? Que bom então, eu fico muito feliz. Eu espero que você tenha uma ótima tarde e que... Tá certo, muito obrigado. Qualquer coisa, você pode entrar em contato, fazer um retorno, tá bom? Mas marca ali na recepção para o oftalmologista. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.